E o que a gente fez? A gente poderia fazer como qualquer outra igreja que hoje faz, faz a sua própria declaração de fé. Nós não nos sentimos à vontade para fazer uma declaração de fé que não fosse testada pelo tempo e que não fosse fruto de uma amplitude de visões de homens que estudaram, que tiveram aplicação do seu tempo para produzir uma declaração de fé que pudesse ser o máximo consistente. Porque não é fácil. As pessoas acham que se estabelece ali dez frases de doutrina e acham que já tem uma confissão de fé pública na igreja. Mas o problema não é esse, o problema é a consistência. O problema é um artigo em relação ao outro. Aquilo ali exige um conhecimento muito apurado, muito cuidadoso. Então a gente não se sentiu à vontade de fazer isso. Então o que a gente sentiu? A gente tem que beber no passado, a gente tem que beber naquelas confissões que foram testadas no passado. E quando a gente estuda a história, principalmente das igrejas batistas, principalmente do contexto dos batistas particulares, tem um livro, inclusive, que foi uma coletânea de documentos dessas igrejas antigas batistas, foi uma coleção feita pelo Mark Dever, chama-se Polity. É uma coleção muito interessante porque ele vai mostrando não só o valor de confissões de fé batistas, mas como essas confissões eram trabalhadas no dia a dia da igreja com relação, sobretudo, à formação dos oficiais, presbiterato e diaconato na igreja, a formação de mestres na igreja, que é uma discussão muito interessante que a gente deixa de lado, mas a tradição tem uma preocupação com isso. Tem a questão da disciplina eclesiástica, a disciplina teológica, é tanta coisa que você encontra ali que você fala Puxa vida, isso já foi testado pelo tempo. Vários e vários casos que acontecem na igreja, de disciplina, de cuidado pastoral ou de ensino mesmo para a igreja, já foram vividos por irmãos de vários contextos e das mais diversas formas. Seria, a nosso ver, naquele contexto que nós estávamos plantando a igreja, uma arrogância da nossa parte, nós víamos com isso, simplesmente não considerar esses irmãos. Então, o que a gente fez? A gente viu que a gente tinha duas grandes tradições, duas grandes tradições. A tradição que segue da Confissão de Fé Londrina, 1689, essa confissão mais finalizada, mais arrojada, e aquela que é justamente a Confissão de Fé que imperou desde a plantação das igrejas batistas no Brasil, que é a Confissão de Fé de New Hampshire, que é uma confissão de fé muito conhecida entre os batistas, e que é incrível como a ignorância com relação a essa confissão faz com que muitos batistas se perguntem se eles são confissionais ou não do ponto de vista publicamente. Eu fico desesperado com isso, mas enfim. Então, a gente pegou essas duas confissões, porque a gente entende que tem muita gente da tradição batista que conhece essa Confissão de Fé, foi forjado com essa Confissão de Fé, que é lá a Confissão de Fé de New Hampshire, e a gente, o que fez? Na nossa leitura da New Hampshire, não há nenhum ponto que a gente vê que entre em contradição com o 1689. No entanto, há vários pontos, vários pontos da New Hampshire, que é tão ambíguo, tão ambíguo, que o sujeito pode, com herminêutica, dar uma... Ele dá uma sambada ali na Confissão e manda o somebody love para você. Quando você vê, você já está afirmando uma outra coisa que aqueles que confeccionaram a New Hampshire jamais afirmariam. Então, o que a gente fez? A gente percebeu que a New Hampshire é mais clara, era mais fácil de as pessoas acessarem. A 1689 é de uma profundidade, de uma riqueza, ela é de uma simplicidade também admirável, mas a distância temporal fez com que a gente optasse pela New Hampshire e como aquela que os membros da igreja todos precisam subscrever para se tornarem membros. E a 1689 se tornou a subscrição necessária de todos os presbíteros e aquela confissão que, inclusive, ajuda a fazer esse fine-tuning com a New Hampshire e corrigir as possíveis interpretações equivocadas por algum ponto ou outro que da New Hampshire ficou ambíguo. Então, nós usamos o 1689 como uma coluna vertebral do ensino. Nenhum presbítero da igreja pode ensinar sem subscrever ao 1689. Então, a gente tem as duas confissões. Na verdade, a gente entrega para os membros da igreja uma coisa assim, como um curso de membresia. E logo na primeira, é a primeira coisa, eles já aprendem declaração de fé. A gente já mostra que são as duas, as duas confissões de fé que elas precisam ter no horizonte. Então, a gente sempre diz, a gente exige que vocês subscrevam a New Hampshire, mas que vocês estudem o 1689. E a gente tem propostas, inúmeras propostas de trabalho, desde aqueles que são envolvidos com formação ministerial na igreja, ou mesmo nos seminários, que é uma maneira que a gente tem de ensinar teologia na igreja, a gente tem usado para mostrar para os membros a importância dela ser uma igreja publicamente confissional. E tem sido uma benção. De tempos em tempos, a gente tem sempre revisitado e sempre tirado dali ensinos. Há ensinos maravilhosos. Eu já trabalhei, para você ter ideia, Marcos, eu usei a confissão de fé londrina para discipular um homem que tinha achado que pela perda da segurança da salvação ele tinha perdido a salvação. E eu mostrei para ele, não, filho, não é assim que funciona, não. A gente tem a experiência da perda da segurança. Mostrei para ele, lendo para ele a confissão de fé londrina, mostrando, olha aqui o que acontece quando um crente tem o coração frio. É isso, a gente perde a segurança na salvação, que é um tema caro para os puritanos e que a gente deixa de lado e que serve para trabalhar a vida cristã. Então, eu usei um artigo da confissão de fé para cuidar de uma pessoa que estava se sentindo fria espiritualmente. Ou seja, ela é extremamente importante para a vida da igreja. E sim, somos publicamente confeccionais e tem sido uma benção. tanto servir a Deus e ler as escrituras com esse holofote da confissão de fé, como também usar esse holofote para analisar a nossa própria prática eclesiástica, a nossa vida como presbíteros da igreja. Tem sido sempre uma grata satisfação para a igreja aprender cada vez mais a luz dessa coluna vertebral, da hermenêutica, da interpretação que essa comunidade escolheu usar para interpretar as escrituras. Ele fez colocações aqui maravilhosas, explicou as motivações de por que os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, subscreve 1689 e a igreja, de um modo geral, subscreve a confissão de New Hampshire. E uma coisa interessante, Jonas Madureira, que você falou aí, é essa questão das duas confissões não estarem em desacordo, não estarem em contradição entre si, na teologia, na doutrina. A ambiguidade, sim, você falou com muita exatidão, isso é um problema que às vezes a gente acaba tendo que bater cabeça com algumas pessoas porque elas querem ir para um caminho que não é aquele. Daí a importância de estudar a história confessional, a história da produção de um documento, porque você vai ver quem foram as cabeças que escreveram, qual era a posição daqueles homens teológicos. Às vezes não fica muito claro num documento, porque o documento é um resumo, é um documento mais simples. A confissão de fé de New Hampshire, Jonas, eu conversei uma vez com o doutor Thomas Nittles, que é um dos grandes historiadores batistas, e ele disse que a confissão de New Hampshire é um resumo das doutrinas da confissão de 1689. Então não é uma confissão que foi feita contra as doutrinas que já existiam. É exatamente uma confissão que foi feita para tornar mais clara e mais simples aquelas doutrinas que são mais profundas. Você vê que a confissão de 1689, o vocabulário escolástico é muito grande, uma linguagem muito elevada. A linguagem dos concílios ecumênicos está ali naquela confissão de 1689. O doutor James Henningham vai falar disso. As linguagens que foram usadas em Nicea, Calcedon, estão lá naquele documento. Então é uma linguagem que as pessoas acabaram perdendo. Uma linguagem típica lá do passado, lá de séculos anteriores, as pessoas na modernidade acabaram perdendo essa linguagem e se fez necessário produzir novos documentos com a linguagem mais acessível. New Hampshire é um exemplo disso. Muita gente tem me perguntado o que é o CHTB Marcos Paixão. O CHTB Marcos Paixão é o curso de História e Teologia Batista que eu fundei no ano de 2018. Nesse curso, nós apresentamos conteúdos exclusivos, profundos, sobre a denominação batista desde as suas origens até o presente momento. No nosso site, www.chtb.com.br, o aluno ou assinante vai ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Hoje já são quase 100 aulas gravadas em vídeo e os alunos e assinantes têm acesso a esse conteúdo irrestrito. Assinando o CHTB, você pode optar por comprar módulos separados. Você pode, por exemplo, procurar estudar um pouco mais sobre a origem dos batistas e nós vamos ter no CHTB um módulo que fala sobre esse tema. Você pode também preferir estudar a Confissão de Fé Batista de 1689. E aqui no CHTB, nós temos também uma exposição completa dessa confissão e as aulas estão ainda acontecendo. O aluno também pode adquirir esse material se preferir. A outra opção é você se tornar um assinante do CHTB e pagando um valor mensal de R$ 50,00. Você terá acesso a todas as aulas que acontecem todas as quartas-feiras no CHTB e ainda vai ter acesso ao conteúdo completo que já foi produzido pelo nosso curso o CHTB. No nosso site também o assinante pode visitar blogs, ele pode conferir artigos sobre a história e a teologia dos batistas, ele pode conferir links que vão lhe levar a outros pontos na internet que tratam também sobre o conteúdo relacionado aos batistas. No nosso site, o aluno pode visitar a nossa livraria. Em cada uma de nossas aulas, uma quantidade muito grande de livros são apresentados com indicações minhas para que o aluno se aprofunde mais naquele conteúdo. Estes livros estão todos com os links no nosso site, na nossa livraria, e o aluno pode comprá-los sem sair de casa e sem precisar fazer uma busca na internet e sem precisar visitar outros sites. Tudo está ali no CHTB Marcos Paixão. Eu quero convidá-lo a se tornar um assinante. Visite o nosso site www.chtb.com.br Assine o nosso curso e desfrute de todo esse conteúdo como muita gente em toda parte do mundo já tem feito. Eu aguardo você! e não está e não está e não está no Correio e não está physically e então